Eu vou andando a pé pela cidade bonita O toque do roché e a força de onde vem Por que Salvador? Por que Salvador? Eu vou andando a pé pela cidade bonita O toque do roché e a força de onde vem Ninguém explica por que ela é bonita Uou, verdadeiro amor Uou, você vai! Uou, verdadeiro amor Uou, você vai com o teu amor Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, só na mão E volta-se o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade Dança Salvador Não diga que não me quer Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite Eu sou o silêncio da noite E volta-se o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Uou, verdadeiro amor Uou, verdadeiro amor Uou, você vai! Uou, verdadeiro amor Uou, você vai no teu amor É a cor dessa cidade O canto dessa cidade Diz A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade Dança minha cidade Viva! Obrigado! Obrigado!